Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adrioli Costa, sou criador de Poranduba Cartas de Cultura e eu vim aqui explicar para vocês como efetivamente jogar o nosso vídeo. Então quem apoia no financiamento coletivo vai receber um baralho de 55 cartas, certo? Todas essas. Um baralho fechado, tá? Prevemos expansões para o futuro e você pode personalizar esse aqui também tem regras para personalização, porém o baralho já vem fechado. E nesse baralho fechado você tem dois decks. Um baralho, que é o baralho principal, que a gente chama de baralho de Porandubas, onde você usa as cartas para vencer o baralho de desafios. O baralho de desafios é esse douradinho aqui, certo? O objetivo do jogo é bem simples, a gente precisa vencer três desafios antes do oponente. Existem três modos de jogo, o modo solo, o modo padrão, que é um contra o outro e o modo duplas. No caso do modo solo, claro, você precisa vencer três desafios, ponto. Não existe o oponente, o oponente é você mesmo. No caso da dupla, a gente aumenta essa dificuldade, então ao invés de ser simplesmente três desafios, três desafios. São cinco desafios, mas o nosso modo padrão é o três desafios mesmo. Beleza? Você identifica as cartas Poranduba não só pelo verso, mas também pela frente. Na frente, você vai reconhecer nelas o piso de caco, certo? Todas as cartas Poranduba têm piso de caco. E elas são divididas em três categorias. Há cartas do tipo gente, visagens e saberes. Gente são brincantes, festeiros, parteiras, bezedeiras, mestres dos seus ofícios. Visagens, personagens de contos populares, mitos, lendas, encantarias, enfim. Saberes vão ser todos esses outros elementos que compõem essa grande árvore da cultura popular. Então vão estar simpatias, superstições, pratos típicos. Para quem tem algum costume já com card game, os saberes são como se fossem cartas de magia. Então enquanto cartas gente e visagem permanecem em campo e você tem cinco slots cartas para colocá-los. As cartas do tipo saberes, elas são utilizadas e vão direto para o Beleléu, que é como a gente chama a nossa pilha de descartes, tá bom? Por turno, você pode colocar em campo uma carta gente ou visagem e usar uma carta do tipo saberes. Mais uma coisa só para vocês saberem, as cartas gente e visagem também têm elementos, né? Esses elementos tipo água, vento, fogo, terra e noite. Esses elementos são necessários para vencer certos tipos de desafios e você reconhece eles pela cor da carta. Então todas as cartas que são roxinhas, elas são do tipo noite, verdinhas, elas são do tipo vento. As partidas, elas são relativamente bem rápidas, mas para isso você precisa ter o primeiro contato com as cartas. Então quando vocês forem jogar a primeira vez, vai demorar um pouquinho, porque vocês vão estar lendo as cartas e reconhecendo elas. Então até recomendo que vocês dêem uma consultada antes, porque depois fica mais fácil. E vocês vão percebendo que na parte superior da carta nós temos um ícone e esse ícone ele é basicamente a uma síntese e imagem do efeito descrito na carta, certo? Então, cartas que têm o efeito de trocar de desafio, por exemplo, seja o seu, seja o do oponente, elas têm uma setinha tipo de reciclagem, sabe? Cartas que permanecem em campo quando são destruídas pela primeira vez, tem um joinha. Então você não precisa necessariamente decorar isso, mas você vai tendo familiaridade, vai reconhecendo esses símbolos. Isso vai fazer ficar cada vez mais fácil você jogar. Por último, os desafios, né? Somos quatro tipos de desafio. Eu vou explicar os desafios já em partida. Eu acho que fica mais fácil. Mas só para vocês visualizarem, todo desafio tem escrito nele a sua condição de vitória. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ler a condição de vitória. E eu recomendo que você leia em voz alta para que o seu oponente saiba também o que você precisa fazer para vencer a partida, certo? Então, leia em voz alta para ver se não resta nenhuma dúvida e preste atenção também que alguns desses desafios têm aqui escrito na caixinha de baixo especial. Normalmente esse especial é a duração que ele tem. Por exemplo, alguns desafios, eles precisam ser vencidos em, no máximo, três turnos. Senão eles voltam para o baralho e você tem que virar outro desafio depois. Isso também foi pensado estrategicamente para não deixar o jogo travado, né? Às vezes você pega um desafio que é muito difícil, no máximo em três turnos ele vai sair da sua frente. Mas o ideal é que você tente vencer ele em um, porque assim você chega mais perto da vitória. Vamos para o jogo?